Boa noite galera, boa tarde, bom dia, agora vamos com o Burbank Sigma aqui Vamos embora não sim viagem, caso vou até pegar aqui ó É até baixado Tudo bem, 6 aqui, fechou, vai mandando pra 6 O observatório é... vai demorar um pouquinho pra gente chegar no observatório, porque a gente não vai ter subido Tocamos esse ônibus aqui é bem usado na América Central, nem na Terra de Dubai nem usado, devia ser fabricado Mas tudo bem, não tem problema Vamos embora Agora vamos É bem desconfortável, motor dianteiro tá, motor dos outros que são motor... motor traseiro tá, tração traseira obviamente quando to do ônibus Não tem ninguém aqui óbvio né Óbvio né Mas tá nível todos eles né, esperamos Epa, olha uma dinâmica horrível cara O Bolsonaro já tem uma dinâmica ruim O ônibus é o pior deles E o segundo é o pior deles Bora tem o motor Cummings Ó, 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 olha ó Tudo mal Foi deles cara, os caras aqui bem louca O observatório parece que é um... parece ser do observatório, meu Deus Vamos embora, seguindo viagem Estamos na terra do nosso amigo Joe Biden Estamos na terra do nosso amigo Joe Biden Esse jogo lá na terra do Joe Biden é uma boa coisa, né? Vamos ver aqui Um, dois Ah, tem subida agora, agora tem uma subida galera Tem uma subida aí Louca Louca aí galera Subida louca Ó, o Scania, obviamente ele passa por aqui Tem um... É aqui aquela roda todos os barcos Ele Scania todos os barcos, né? Que eu botei Nessa roda nós já tô... Vocês viram? Vocês viram? Viram o que que aconteceu? O buraco dele, ele... Perdeu dinheiro Tô louco Ó, tudo tá parecendo do Brasil, hein? Buracaiada E culpa do prefeito de São Francisco Do prefeito de Angel George, desculpa O Charles é uma parada de São Francisco Opa Ah, caneta do Bahia aqui Tomou uma caneta do Bahia Ah, porra Que é que aqui é um bairro, né? Aí tem que dar uma droga Tem que dar uma droga Faltar mesmo agora Ah, enfim Enfim Aqui Vamos ver se agora dá Aí ó Não botar nível 5Q, esse aqui tá na rampa Pedi massagem Sênior, ei-a Para uma viagem Pera aí Vou resolver esse aqui já já Pera aí Deu 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 Vamos lá Sênior Para a semana 5Q, ae fechou Ok E não tem freio E não tem freio Ah, tô aqui o pessoal só vindo para a América Central, vindo de ano, não sei se vai produzir do Seguro Mas se for a Blue Blue, ele poderia oferecer o nome moderno que ela tem né Acho que esse Acho que qualquer ônibus Brasileiro de baixa, digamos assim, de baixa De entrada, digamos assim É muito melhor que ele, não tenho Pode tacar pedra Mas eu acho que é Pode tacar pedra Aqui Aqui Ah é Vamos lá Passagem normal Passagem para o guia Normal Para uma vaga Normal Para uma vaga Amor 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 Vamo embora Tá ótimo Aqui Aqui Aê Hi Salve senha Vamo viagem Vamo 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 Jo Vamo Ah Bom galera É isso Vou seguindo aqui minha viagem Se igual a alhaço Depois vou mostrar um pouco Para vocês ali Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Bom galera Antes de me despedir mesmo Desculpe o meu erro Vamos ver a rota 20 né Aqui Vamos entregar aqui os ônibus Entregar os nossos ônibus aqui E qual que é a rota 20 aqui A menina foi pegar o ônibus Você pode vir aqui em qualquer momento Para comprar mais buses Eles sempre têm os melhores modelos Ah tá Parece um final de ônibus aqui Vamos pegar Vamos ver a rota 20 5 6 É Vamos ter que trabalhar 6 7 Aqui ó Ah tá Uhum É galera Vamos Aqui já está mais tranquilo Aqui Mais tranquilo É mais tranquilo Está tudo certo Então Vamos ver que ônibus Que a gente vai pegar aqui Rota 20 Rota 20 Ah É o Alexander Dane Em virro 500 Das 9 As 2 Vamos botar 9 da manhã As 2 Que é o horário de pico Tá bom Ah Doble deck Eu enviro 500 Tá bom Da tela do Walbet ônibus Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Deem aquele like Básico E até a próxima Próximo 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 Próximo